Esse é o TV do AS Eu vou falar o nome que tá em destaque Gabriel, Gabriel Prate O que tá na sereca das piranha com vontade Gabriel, Gabriel Prate O que tá na sereca das piranha com vontade Gabriel, Gabriel Prate A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinto de ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um ataque Gabriel, Gabriel A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Alô de Gabriel Prate É mais um DML, botão Vai sarrando na Goc Vem, o santo no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, o piranha Gabriel é que vai te empurrar Vai sarrando na Goc Vem, o santo no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, o piranha Gabriel é que vai te empurrar Eu vou falar o nome que tá aí de sair Eu vou falar o nome que tá aí de sair Gabriel, Gabriel Prate Gabriel, Gabriel Prate O que tá cá na sereca das piranha com vontade Gabriel, Gabriel Prate O que tá cá na sereca das piranha com vontade Gabriel, Gabriel Prate A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinto ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiga pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um AK Alô de Gabriel Prate É mais um DML, botão Vai sarrando na Goc Vem, o santo no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, o piranha Gabriel é que vai te empurrar Vai sarrando na Goc Vem, o santo no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, o piranha Gabriel é que vai te empurrar Gabriel, Gabriel Prate Gabriel, Gabriel Prate